E aí, Luluca? Mami, eu sou aqui, o mini lápis, porque o mini lápis amarelo ficou pequenininho no fim do ano. Como, Luluca? Eu não tô entendendo. O vídeo de hoje é o que sobrou do meu material escolar, mami. Ah, agora tá fazendo... Ai, já pegou alguém, Luluca. Vamos ver aqui. A cola vazia, Luluca. Já? O tubo de cola já foi nessa, Luluca. Ixi, gente. Quem será que é o material em posse? Nos shields. Nos shields. Não sei. Gente, o material já foi pro lixo. É isso mesmo, pessoal, mas não pode, tem que reciclar. Ninguém perto. Suspeito. Suspeito. Desconfio de uma pessoinha. Não, não, não. Quem fez isso com o tubo de cola? Quem? Quem se botou dois pontos? É porque eu não tenho ponto de interrogação. Ah, tá. Ih, eu não sei nem esquivar, né? Ai, 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 como eu sou dupe. Gente, eu sou a borrachinha. Ninguém foi injetado. Por que eu sou a borrachinha, Luluca? Porque a borracha ficou pequena, né, mami? Fica igual, né, Luluca? É o que sobra. A borrachinha. Borrachita, borrachita. Ficou pequenininha. Eu fiquei pequenininha, por isso temos a borrachinha. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui hoje, Luluca. A gente tem a agenda suja, a caneta falhada, o mini lápis, que é o você, né, o amarelinho. Você adiou? Temos também a lancheira suja, mochila suja, que eu não sei se eu falei, ponta de lápis. Duas mochilas sujas, mãe. Acho que é a... Não sei o que tá acontecendo com essas mochilas, né, mami? Ponta de lápis. Ponta de lápis. Cola vazia. Gente, eu acho que também podia colocar régua quebrada. Que mais, Luluca? É verdade, mami. Deixa eu ver. Que mais? Estojo rasgado. Verdade. Ih, pegaram mais um material. Caneta azul, azul caneta, caneta azul. Tá marcado com a minha letra. Mas sabe por que pegaram a caneta azul? Porque ela tá falhada. É verdade. Caneta que falha não serve pra escrever, né, Lu? Verdade, mami. Quem? 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 Vermelho, né? Onde? Fez lixo? Como? Quando? Quem? Onde? Quando? Quem será, Luca? Será que foi uma mochila suja? Não, ela tá dizendo que ela fez... Ela fez... Foi ela que reportou? Não, ela disse que ela fez lixo. Então ela é inocente. Ah, entendi. Mas tá bem que ninguém votou em mim, porque eu sou inocente, né, gente? É, né, Luca? Eu tô sabendo. Mas é verdade. Eu consigo. E temos três impostores, três pedacinhos de material impostor. Luca, podia também ser sobrar uma folha, né? Xiii, agora foi a lancheira suja que pegaram, Luca. Ixi, mami. Vamos ver aqui, ó. Quem, gente? Vamos perguntar quem foi. Tô suspeitando de alguém. Me reportou mochila. Estou suspe... Ai, não deu tempo. Ih, foi desconectado. A maioria dos crewmates foram desconectados. Ah, não acredito, Luca. Só porque os materiais são usados? Só porque eu era impostora. Ah, Luca. Peraí que eu vou jogar de novo. Qual material vai sobrar, Luca? Três impostores e eu sou crewmate. Então, gente, vamos ver. Eu tenho... Ah, eu tenho uma tarefa pra provar que eu sou inocente. Wow. Luca. Oh, you can really dance. Eu queria tanto ser impostora uma vez. É, né? Poxa, eu também queria. Eu queria ser impostora de novo, né? Eu acho que a minha cota de impostora acabou, porque da última vez eu fui seis vezes seguidas. Você lembra disso? Eu lembro. Foi o meu recorde. Seis vezes. Seis? Eu tô aqui com a mochila suja, hein? Se acontecer alguma coisa, eu já tô falando. É, eu tô aqui. Oi, mini lápis. Eu tô aqui. Oi. Eu tô com a borrachinha. Eu tô com a borrachinha. Ih, Lu, oxigênio. Oxigênio. Não. Ai, cara. Por que eu sempre tomo susto? Luca, pegaram a gente aqui. Existe lápis sujo, perguntaram? Existe? Claro. Sabe, gente, você derruba no chão, passa na lama. E ele fica assim, sujinho das outras cores, né? Mas quando você aponta, né? Assim fica... Gente, foi a agenda suja que foi nessa... Viu quem? Viu quem, gente? Confim, confim. Quem? 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 A mochila suja foi botada e a cola vazia. Eu vou botar na cola vazia. Cola vazia tá me cheirando suspeito. Eu vou botar na cola vazia também, então. Cola vazia, cola vazia. A mochila, mãe, ele ia botar na régua aqui, ó. Todo mundo botar na régua quebrada ou... Só é você botar na cola vazia. Régua quebrada, o azia no imposto. Justiça foi feita. Ai, eu esqueci de falar que eu tinha teste pra provar, gente. Ô, mini lápis. Ô, mini lápis. Eu. Fizeram oxigênio, mini lápis. Zero, dois, dois, um, seis. Foi. Mini lápis. Vamos descer, faz o próximo, faz o próximo. Corre, 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 corre. Todo mundo corre. Alguém, por favor. Uh, foi, mami. Foi, Luluca. Foi, é. Ainda bem que os miglis são rápidos, né? É verdade, né? Os restos de material, tudo rapidinho. É verdade. Ai, eu tô aqui com a cadena falada. Eu sou lervinha, lervinha, lervinha. Eu também. Cola vazia. Nossa, gente, eu acho que teve uma atualização. Ah, eita, me prenderam aqui. Ih, Luluca. Mami, eu acho que agora... Ai, o que foi isso? O que é isso? Eita. Choro. Ai, eu não tô conseguindo passar o cartão aqui na máquina. Ah, você que tá errado. Aê, passei. Luluca, tô achando que esse cartão não é seu, hein? Tá errando a senha. Não, eu não tava conseguindo passar ele de jeito nenhum. Oxigênio, oxigênio. De novo oxigênio, gente. Meu Deus, mas cismam em fazer oxigênio, né? Vamos lá, Luluca. É, quatro, quatro, dois, um, três. Ah, não é pegada. Não. Corre pra você oxigênio, corre pra você oxigênio, corre pra você... Eu posso fazer oxigênio e presuntinho? Não. Não pode, mami. Luluca. Não. Eu tô presa na catafeteria. Na catafeteria. Luluca. Apagaram a borracha do mapa. Não, não. Eu acho que eu... Mami, é o lápis sujo. Deixa eu ver. Pra mim também foi o lápis sujo que me pegou. Lápis sujo. Lápis sujo. Casa suja, chama sujo. Olá. Oi, voltamos. Olá. Mas foi o lápis sujo que reportou, Luluca. O lápis sujo que reportou? Foi. E aí, claro, não levanta a suspeita, né? Mas, gente, foi o lápis sujo. É o lápis sujo, lápis sujo, lápis sujo, lápis sujo. Voltaram nele? Voltaram nele? Voltaram nele? Voltaram nele? Mas somos fantasmas. Mas ninguém foi ajetado. Empate. Empate. Ai, que bonitinho. Olha como é agora os fantasminhas. Os fantasminhas agora vibram. Gente, acho que teve muitas atualizações aqui no jogo. Primeiro, que agora os uploads e os downloads estão mais rápidos. Os fantasminhas têm essa tremedinha fofinha demais. Que eu simplesmente amei. Tô triste, Luluca. Por quê? Porque eu fui apagada. Ai, eu tô feliz. Por quê, Luluca? Olha que bonitinho. Fantasminha tremendo. Feliz. Você tava feliz por causa do fantasma? Eu achei-te bonitinho. Ele é muito bonitinho, Luluca, mas eu preferia usar. Lápis sujo. Lápis sujo. Lápis. Lápis sujo. Lápis sujo. Lápis sujo. Lápis sujo. Lápis sujo. Lápis sujo. Mas olha quantas pessoas voltaram nele. Tchau, tchau. Ele vai conhecer o espaço, mami. Ele vai, Luluca. Mas ele pode voltar no ano que vem. Porque lápis sujo é um material que dá pra apontar, limpar e tá tudo certo. É, claro. Dá pra aproveitar. Mini lápis, é. É, mas se você apontou demais, né? Aí já era. É. A borrachinha também dá, né, Luluca? A borrachinha não. Apagou tudo, mami. Já era. Não, Luluca. Sabe que eu sou fantasma. Mochila suja também. Dá pra limpar a mochila. Dá pra dar a mochila e reaproveitar no material do ano que vem. Sim, exatamente. Régua quebrada não dá. Eu tô entrando em órbita. Onde você tá? Oi, borrachinha. Oi. Vamos passear? Vamos passear. Ah, porque é uma parede. Vamos passear onde? Vamos passear no espaço. Vamos passear no espaço. Ah, enquanto isso, na sala de justiça. Eu ia falar isso agora. Pegaram a mochila suja, coitadinha. Mochila suja, não. Cadê a mochila suja? Não. Tô achando que foi a caneta roxa. Eu acho que é o roxo. Caneta roxo. Roxo. Caneta roxa. Caneta roxa. Caneta roxa. É caneta roxa, roxa caneta, Luluca. Caneta roxa. Roxa caneta. Uh, a ponta de lápis falou que viu alguém entrar na tubulação. E eles vão botar na caneta. Caneta, caneta falhada, Luluca. Vamos perguntar aqui. É a roxa, gente? Para ver se os mortos me ajudam. E aí? Voltaram na mochila. Mochila, mochila. E não era o impostor. Coitadinha. Era o roxo. Caneta falhada, régua quebrada e o lápis sujo. Eram eles dessa vez. Eram eles. Eu fui de rapinho de zóio. Que você viu de rapinho de zóio? Que você é impostora. Não pode contar, tá, Luluca? Tá bom, não vou contar, desculpa. Tá bom, Luluca. Vamos virar as telinhas dos computadores. Vira a telinha do seu computador. Vou virar, Luluca. 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 Oê, mael. Ma oê. Mael. Quem mael? Você mael? Não, ele não mael. Ah, bom, achei que você tivesse marido. Você pegou alguém? Eu peguei uma pessoa. Vou falar que é você. Eu não falo, eu não vou, que é meu vale. Você tem que achar. É a tia. Não, Luluca. Tia Céle. Tia. E eu nem sou a tia Céle. Tá bom? Sabe o que eu sou? Aham. Borrachim. Borrachim. Ó, a Careta Falada falou, me sigam, eu tenho scan. É o roxo. É, Lulu, sem tinta? Eu falei aqui. Será que é sem tinto? Sem tinto não, sem tinta. Bota aí no roxo, ela falou. Ai, coitadinha da amiga, Luluca. Eu esquipei, Luca, porque eu não posso dessa vez botar, né? É, mas é a roxa? Não, posso falar. Ó. O que é isso que vocês permanecem? Ó, a Careta Falada falou pra seguir ela porque ela tem scan, gente. Será? Ah, já é emergência. Apertar não é emergência. Quem será? Vai falar que é a roxa. Quer ver, ó. Já foi, olha, já foi pro lixo. Lápis suja, agenda suja. Se não for o roxo, é o azul. Ai, gente, você vai acusando os miglis. Não pode acusar miglis. Não pode. Ai, coitada. Ai, eu senti. Tinha um monte de voto, pobrezinha. Tadinha. Ai, ela é minha miglis. Não. O águia impostor. A gente precisa ficar mais esperta. Só pode pegar quando não tem nenhum amiguinho por perto. Oi, minilápis. Não, mas o problema é que ela não pegou, mami. Ela pegou e ela tava fugindo. Mas na hora que ela tava fugindo de lá, a amiguinha viu. Sabe o que tem que fazer? Pegar e entrar na articulação. Eu nem sei entrar na articulação, louco. Um dia eu vou aprender. Pantarelápis. Chegaram o quê? Preto, eu acho. A gente tá suja, que suja, mochila suja. Chia tem. Para de acusar os... Mí... Lê... pronto eu pedi para a gente acusar os miglinhos né gente tadinho os miglinhos tô tensa tô tensa medo de ser apagada ah que susto achei que você ia é Luca tem que ficar né suspeito muito suspeita muito de quem é a luta suspeitinha eu não juro ai gente botaram no ponta de lápis será que o ponta de lápis era ai empatou ainda bem porque eu acho que o ponta de lápis não era não estava suspeitando dele é minha vez aqui de apagar a gente ah você vai apagar um pessoalzinho vai apagar uns miglis eu vou apagar um miglis aqui eu vou tentar apagar a caneta falhada mas você não conseguiu ah tá tudo bem ah mano ele vai falar que ai eu bati a cara na parede eu bati a cara na parede enquanto eu tava Luca a mochila suja me viu filha não pode falar que é você não borrachinho 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 sim 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 é a borrachinho borrachinho não fui eu gente não reportei o corpo porque não sei sou noob por isso que eu não sou noob esponube esponube votaram em você mamãe você foi eu já eu fui sim 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 tudo 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 e agora vamos pegar o primeiro que vai pela frente ou Luca não vou respeitar ninguém sei você é fora das regras não respeito a borracha também não respeito até nada幾 Ou eu sou pequenininha? Você tá bem? Que louquinha, gente! Nossa, quantos materiais escolares aqui, mami! Nunca! Ah, olha, sabe o que é isso? Pra dizer pra vocês que todos os materiais estão aí e que podem ser reciclados, não é verdade? Exatamente, mami! Então, Lu, eu sou a impostora! Mas vai ficar para o próximo vídeo! E a gente espera que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho, nós amamos vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Fui!